Ocupe o seu bebê passando algum tempo a fazer-lhe perguntas. Podem ser pequenas amabilidades da conversação como Como estás? Ou Já viste que lindo dia? Ou podem ser mais específicas? Jimbo, estás sentindo neste fato? Espero pela resposta do seu bebê, mesmo que sejam só alguns sons. Isto ensina-lhe o ritmo da conversação e daqui a poucos anos será ele a fazer-lhe as perguntas.